E a Jussara lá, lá 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 na moto vai falar e vender pra você porque tem Duster né Jussara? E a moto tá realizando o sonho, mas não é essa Duster não, nós temos uma Duster Dynamic 2.0 4x4, manual lindíssima, super completa e temos também... Pera aí ó, tan 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 tan, é hora de morfar porque power range, mas não é a range, fala da range, vai. Isso mesmo, range. Range XLT automática 3.2 4x4, 2014, diesel. Então liga nesse número aí gente, agora tá querendo um BBB, bom, bonito e barato, vai de palio né Jussara? Vai, nós vamos de palio 2013, vidro elétrico, trava elétrica, assim super conservado também, só não tem o ar, mas o carrinho é maravilhoso né? É isso aí, bom demais. 2013. E tem preço, liga aí agora pra finalizar, olha só, quer andar de BMW, aqui tem a X1 né? Aqui tem a X1, a S-Drive, 18i, lindíssima, essa aqui também como o Onix, como os que eu amo, eu tenho que fazer assim. Pra você levar hein gente, 2012, automática, lindíssima, não tem o que falar desse carro também. Não tem, só tem que vir cá e conhecer com certeza, olha só, comprou o seu carro, automaticamente tem que ter proteção né? Tem, gente, tiradentes, proteção veicular. Peça sua cotação, autoriza, já sai com o seu bem precioso, protegido. Hoje não pode andar sem né? Compramos, aceitamos troca, consignados, aqui faz um pouco de tudo e realizamos sonho. A moto multimarcas, arrasa. É isso aí, a Jussara falou tudo. Lá, 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 lá.